Gente, a ejaculação precoce é um troço doido, porque geralmente ela destrói relacionamentos e o homem se sente muito mal quando isso acontece com ele. O que a gente pode fazer para resolver o problema de ejaculação precoce? Em algumas lives aqui que a gente passou, a gente deu algumas dicas de exercícios que ajudam nessa questão. Mas geralmente, um homem que tem ejaculação precoce, a maioria sofre de um pouco de ansiedade. A gente sabe que ansiedade tem muito a ver com açúcar. Gente que come muito açúcar tem problema de ansiedade. Nós temos um produto em Forever chamado Forever Daily. O Forever Daily é maravilhoso, por quê? Porque ele ajuda muito nessa questão, gente. Porque pessoas ansiosas se dão muito bem com o Daily. O Daily é um produto show de bola. Ele ajuda muito para pessoas que têm problemas de ejaculação precoce. O Daily. Agora, existem alguns exercícios mentais que podem muito ajudar essas pessoas. Existem alguns exercícios mentais que ajudam demais. Principalmente você começar a ficar bom de preliminar, sabe? Você não ficar naquela história de querer ir direto ao ponto e não ficar pensando no prazer o tempo todo. Porque a maioria das pessoas pensam no final do ato. Fica pensando no prazer. Você não pode pensar no prazer. Você tem que segurar a onda ali e pensar... Peraí, gente. Eu preciso segurar isso daqui. Pensar em coisas sérias. Em coisas que te fazem sair um pouco mentalmente daquele cenário. Isso te ajuda bastante a diminuir a ejaculação. O problema da ejaculação precoce. Ok? Gente, geralmente quando o homem está com problema de eleição, o problema vem um pouco antes. Ele vem de circulação. Falta de exercício. Comidas gordurosas. Veias entupidas. Ex-fumante. Ou fuma ainda. Bebida alcoólica. Tudo isso causa baixa ereção. E aí tem um outro problema também chamado testosterona. Todo homem que está com a barriga saliente, ele tem baixa testosterona. Tem até um vídeo na internet que viralizou do pão. Tem muito homem que gosta de comer muito pão. Pão é massa branca. É química pura. É claro que vai influenciar também na ereção. O que a gente tem em Forever que é muito bom, gente? V-Force, Artic-C, Poderoso Ômega 3. São dois produtos maravilhosos. Estou falando só de dois aqui. Se o problema dele é circulação, isso aqui vai ajudar muito. Muito, muito, muito. Teve casos de pessoas, clientes, amigos, que teve problemas de ereção. Por conta que pegaram o Covid, ficaram com a circulação muito prejudicada. Começaram a tomar Artic-C, Poderoso Ômega 3 Forever. Em quantidade de três de manhã, três no almoço, três na janta. Começou a ter resultados maravilhosos. O V-Force também é muito bom, gente. Ele dá um grau de energia, ele aumenta a testosterona. É um produto fantástico.